Ademir Robles Música Oi pessoal querido Aqui Ademir Robles Sou de música aqui de Canoa, sou o Gansu Estou aqui apenas para divulgar o vídeo da música Stringdoll Stringdoll é uma música que eu compus aqui na janela de casa Unicamente para testar o meu novo encordamento de violão Tinha trocado as cordas, um encordamento novo e tal Eu acertei ali na janela para fazer um teste do encordamento E me deu a ideia de fazer essa pequena peça para violão solo Espero que vocês curtam, foi feito com carinho É uma peça bem simples, unicamente mais assim para testar a sonoridade das cordas Então eu usei bastante harmônicos, usei arpejos, usei uns dedirados mais rápidos assim E uma melodia bem simples, mas de um bem encantado assim Eu espero que vocês gostem, Stringdoll Música 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 Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de curtir, de favoritar, de dar um like aí para ajudar, para apoiar o meu trabalho, de favoritar e também, se vocês acharem que isso é legal, vocês querem continuar assistindo meus próximos vídeos, se inscrevam no canal, cliquem naquela engrenagem ali também para receber as notificações, que daí vocês vão receber todas as notificações de vídeos novos por e-mail. Um abração para todo mundo, obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de dar um like, e favoritar, e inscrever-se no canal, e compartilhar com seus amigos na cura também, estará perguntando muito, e é o maior incentivo para que eu faça outros vídeos como esse. Deixe o vídeo e sugestões aqui embaixo, e inscreva-se no canal. E inscreva-se no canal, e inscreva-se no canal.